Sabem, hoje é o aniversário da minha mãe, de manhinha, e ó, a gente fez uma festinha surpresa pra ela e ela não sabe, eu não disse a ela, tá, tá tudo off, então preparem, ela acha que a gente vai jantar, se preparem, só digo isso, se preparem, não percam os stories. Ela tem mais energia do que eu. Eita, deixem eles, é o momento deles, olha aí gente, com quem eu aprendi a dançar, com quem, rapaz, você tá gato, hoje não, todo dia, não sabe o que eu fico pensando, que tu era a minha vizinha, eu tô ainda, não é, mas pensa numa coisa que eu fiz boa, foi me mudar, a melhor coisa que eu fiz foi pegar meu apartamento, ai meu Deus, que sorte, é o momento dela, tá curtindo com os amigos dela, eu sempre sonhei com isso, é, é bom demais, isso é bom demais, tem dois tipos de pessoas, rainha e pai, o que fica quieto, tá, não para não, olha lá, Eita, deixem eles, é o momento deles, olha aí gente, com quem, rapaz, você tá gato, Eita, deixem eles, é o momento deles, olha aí gente, com quem, rapaz, você tá gato, E você estava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu Do jeito de quem Eita essa maltrata, viu? De quem está de bem com a vida E me diz pra quem Pra ser assim E você pode ter um tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender E tá na cara da bandeira o seu olhar Eu tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração E liga pro Samu Ué, ué, ué Chama o Samu Ué, ué, ué Ela bebeu E vai tomar glicose no amor É, não é, hein Tem que todo mundo Projeto verão, carnaval Todo mundo trincadinho, safadinho Vai começar aqui, ó Mais uma semana E aí, Debra Como é que você tá? Até você tá no foco, hein? Trago o homem pra cá Pois é, eu vou achar um vídeo Bora, Rafael Vem pra cá também, homi E aí, homem Como é que tá a tua alimentação? Muito, né Diga, tá muito tranquilo Não, oxi Acordo como dois ovos E... É isso? Ah, ah, ah Toma chá Toma chá Não, os cujos jamais Os cujos é a vida Eu tô mentindo Eu tô mentindo? Demais Gente, eu tô mentindo, tá O povo sabe da minha rotina aqui Como é que é? Eu tomo um chá Pra fortalecer Aí treino de manhã Aí almoço Arroz integral Cortei o macarrão Feijãozinho E um bife Sem molho Seco, entendeu? E a pan... Eu comprei uma panela Que ela... Vamos pro segundo tempo Já foi o primeiro soro Agora tem outro aqui, ó E depois vai ter esse aqui Gente, eu nunca tomei Tanto soro na minha vida Como eu tô tomando, viu? Mas você tá acostumado, né? É, tô acostumando Tô me acostumando Suga A gordura A gordura Loucura É, é nova no mercado É, é nova no mercado Tem que passar Aí eu já... Eu lancho, né? Dou uma achadinha Como um negocinho com whey Entendeu? E o cuscui Que é o que pode faltar Olha quem também veio se cuidar Todo mundo ficar bonito No verão Olha a cara dele Não consegue nem falar direito Veio tomar o sorinho Da imunidade Vou dizer um negócio pra vocês Eu não me acostumo a levar injeção no bumbum Não é fácil Não venham dizer que eu sou dramático, né? Porque não é fácil Doutora Já foi Aí semana que vem tem de novo, velho De novo Não, 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 não Gente, vocês ficam me perguntando Ale, cadê o cartãozinho? Gente, eu só... Hoje eu acabei do cartãozinho Eu só pago minhas coisas com o melhor cartãozinho Esse azulzinho não tem jeito Esqueça Esse azulzinho salva toda hora Vocês ficam dizendo Ale, sua bunda é grande Sua coxa Vocês vão ver agora Se preparem Deixa eu logo ver se tá... Menino, ó Ó Eita, meu Deus Tá com inveja, é? Deita no asfalto Tá com inveja, é deita no asfalto Como é que é, homem? Olha Aprender a mexer no Instagram Cadê? Eita, meu Deus Agora a Lê do Passinho, né? Olha aí Olha aí Olha aí Rapaz E a gente, né? Ela quer andar de velar Quer champanhe a beira-mar JPLFK F24K Oi Como você tá? Eu quero... Aqui lá pra andar a mochê mesmo, ó Cadê? Olha, assistindo, ó Eu sou da paraíba 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 Tá agora da rede social Agora o senhor é da rede social Saiu agora Peraí que eu sou da paraíba Porque é que sai Vai começar aqui É mais uma semana Pai, gente Não é que ele aprender a mexer mesmo Que bicho desenrolado E aprendeu só, viu? Pegou o celular E acabou Aí você vai e clica aqui, ó No story Eu fico assistindo Rapaz, eu já vi de tudo Agora meu pai é atualizado na rede social Tem que respeitar, viu? Como é que é? Tá mudo Como é que fala? Aperta aqui no... Isso aqui é o quê? Isso aqui em cima aqui Isso aqui em cima aqui, ó É uma rodinha, bota... Rodinha é o quê? Essa rodinha é o quê? Eu sei não Stories Stories?